No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estarás E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás O Criador te esconderá em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo Florescerás como toda palmeira E como cedro assim crescerás Nada embarcar pode a tua carreira E desta graça jamais cairás O Criador te esconderá em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo Não temerás a braveza dos mares E nem da noite espanto terás Cedo o escudo da fé te armares Teu inimigo por terra verás O Criador te esconderá em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo O Criador te esconderá em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo O Criador te esconderá em seu seguro abrigo O Criador te esconderá em seu seguro abrigo É uma camada em seu seguro abrigo